Fala galera, Slag de AF aqui, seja muito bem-vindo a este canal. E já que estamos com a saga do Shubuntu, estamos com ele instalado aqui, a gente vai fazer algumas coisas, alguns vídeos aí do modo Nutella, de instalação de algumas coisas. Então hoje a gente vai aprender a como instalar um ícone em um tema, como a gente está usando o Shubuntu, que é o Ubuntu com o XFCE, a gente vai lá no XFCLOOK e vai fazer do modo mais Nutella possível, que é só no clique. Então o primeiro passo é arar o terreno, a gente vai ter que fazer algumas pequenas coisas aqui para começar a fazer todo o esquema aqui de baixar os temas e ícones, tá? Então como que é o modo Nutella, mas vai clicar em tudo, né velho? Não vai fazer tudo no clique aqui porque estamos chupondos, tem que ser Nutella o negócio. Vocês estão vendo como está ruim, velho? Cara, está muito lento, vocês estão vendo que eu cliquei e não abriu? Como é que no Slackro não é assim? É só que está acontecendo isso aqui, cara. Depois vocês falam que eu não gosto de usar isso. Olha só, olha quanto tempo demorou. Vocês estão vendo? Vocês vão falar o quê? Que é o Simple Screen Recruit, o Goof Civil que está fazendo alguma coisa? Como é que o Slackro faz tudo certinho lá e não nunca dá nada? Bem que eu estou no modo texto lá também. Estou aqui no meu home do meu usuário, então a gente vai fazer pelo home do usuário, tá? E por que isso, Jefferson? Porque se eu botar lá em USR Shady Icons ou USR Shady Thames, vai ficar global para todos os usuários. Eu não quero isso, eu quero só para o meu usuário, tá? A gente vai ter que criar dois diretórios. Dê uma olhada se não existem esses diretórios aí. O primeiro diretório é o .thames. Clica aqui em ver, né? E mostrar arquivos ocultos para a gente ver se a gente tem esses dois diretórios aí, né? Vocês podem ver que eu não tenho aqui, ele está oculto. O Nutella é para estar oculto se tiver, né? Então eu vou criar essa pasta aí tudo no modo Nutella, .thames, opa, .thames. Cara, está muito lento, depois fala que eu sou errado. E vamos criar a pasta .icons, tá? Beleza? Criei e na lentidão total, vocês virem que eu não estou fazendo manha aqui, né? Está lento mesmo. Cara, eu estou odiando essa experiência. Mas ícons e thames, então está aqui, está criado, né? Vou deixar aqui de lado esse diretório e vou abrir, que vai demorar um milhão de ano. Eu vou abrir o meu Mozilla, tá? Meu Firefox. Vamos abrir para ver quanto tempo vai demorar esse negócio para acontecer. Vai demorar para cacete, velho. Olha só, vamos contar. Vou contar uma piada aqui para vocês até abrir, tá? Depois vocês falam com o Jefferson. O Jefferson gosta de isol boom, por exemplo, por causa disso. Olha, travaceira, meu amigo. Olha, travaceira, não tem nada aberto aqui, rapaz. Então entra aí no site xfc-look.org. Eu sei que você, que é inexperiente, vai estar me xingando nesse momento. Mas eu quero mais que se foda tudo, tá? Porque eu quero mais que se foda tudo. Vamos aqui, ó. Primeiro passo. Vamos em xfc-xfwm4tms, que a gente vai pegar um tema daqui. Eu vou baixar esse tema, né? Agora não está travando, velho. Parabéns. Vamos baixar um tema aqui. Vamos pegar esse primeiro aqui. Pode ser qualquer um tema, tá, galera? Então você pode baixar aqui qualquer tema que você achar legal. Por exemplo, aqui do Mac, né? Do Mac OS, você pode baixar o que você quiser aqui, né? Desde que sejam temas para xfc. Tá? Então eu vou pegar o primeiro aqui, que é o Arc to Doom, né? Vou baixar esse cara aqui. Tudo módulo no tela, a coisa mais linda do mundo. Aí tem o produto aqui, tem a descrição e papapã e tch tcham, né? Mas o que a gente precisa é fazer o download. Então eu vou vir aqui em files. Então vamos clicar aqui em Arc to Doom xfwm.ar.gz, né? Eu estou muito clicador, tá? Tá difícil. Ele vai, vamos botar aqui para abrir com o e-grampa, né? E vamos fazer tudo no modo Nutella, né? Tudo no clique. Ok, eu vou extrair esse arquivo que ele abriu aqui com o e-grampa, né? Lembrando que eu estou no Shubuntu. Eu vou extrair lá na pasta .themes, lá no meu home, né? Lembra que eu criei ali no início? Eu vou abrir esse cara aqui e quero extrair somente esses três diretórios, né? Que é o Dark, o Light e o Kigojir, tá? Eu vou extrair esses três arquivos lá no meu .themes que eu criei. Ó, aqui dentro, extrair aqui e ele já extraiu. Pronto. Já era, já está o tema ali bonitão. Vamos abrir aqui o nosso menu. Vamos em janela, tá? Ou window, se estiver em inglês, né? Gerenciador de janelas. Cliquei aqui bonitão e ele está ali, ó. Arctodon, Dark, Light e Kigojir. Aí, ó. Bonitão, já trocou para mim. Ó, que lindão, velho. Eu vou deixar esse aqui, cara. Esse aqui é bonito. Ó, que lindo, cara. Vamos lá de volta o meu XF-C Look. Vamos voltar aqui e vamos para pegar o i com temas agora. Vamos pegar um i com maroto aqui bonitinho. Para não fazer o negócio, um visual mais bonito, tá? E vamos ver aqui algum tema legal, tá? Lembrando que pode ser qualquer tema da sua preferência. Isso aqui só é um vídeo para você ver como que faz, tá? Lembrando que eu estou fazendo do modo que é só para o meu usuário e não para outros usuários do sistema. Está preso ao meu home, tá? Se fosse aí deixar global, eu já falei do início, lá em USR, cheio. Vamos pegar esse cola aí com tema aqui mesmo. Vamos pegar esse aqui só para demonstrar. Encerrar esse vídeo lá. Mesma coisa, descrição e tal, tal, tal. Imagens e é bem legal esse cara aqui. Files, né? E vamos baixar ele. Ele está em .zip, ó. Cola.appapá.zip. Abrir com uma igrampa também, que é modo Nutella aqui, né? Abre isso que eu gosto. Vamos abrir o arquivo, ver se tem mais coisa aqui dentro. Aquela demora bonita. Eu que não cliquei, é, tá certo. Então aqui não precisa. Aqui eu só pego essa pasta aqui, esse diretório. Dou um extrair lá em .icons agora, tá? Não em .tempos. Lembrando que isso aqui é um ícone, não um tema. Então a gente vai extrair lá no .icons, que foi esse diretório oculto que eu criei também no meu home. Beleza? Então, extrair. Extraia, rapaz. Isso. Aguarde um momento. Vamos esperar extrair. Cara, é lento. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos lá para o meu menu de volta. Vamos botar aparência agora aqui. E a gente pode vir em ícones aqui, ó. Pronto. Ali eu corro, ali. Já de primeira. Beleza. Ele já mudou aqui o diretório para mim. Quando eu clico aqui, vamos dar uma olhada no clique mesmo, para a gente ver os nossos diretórios. E aí está os nossos ícones personalizados também. Então está bem mais bonito. E abriu três agora, porque eu apertei três vezes. Ficou bem mais legal, né? Deixa eu até tirar esse ver aqui e tirar o ocultos. Então está bonitão, cara. E agora sim, você já viu como que faz essa personalização de um modo bem fácil. Não precisa nem usar a linha de comando. Mais fácil que isso, só se você voltar para o Windows e benzer. E esse é o nosso tutorial de hoje, né? Ensinando como trocar o ícone e os temas de um modo bem Nutella. E você viu que o negócio trava mesmo, né? Não é eu que pego no pé do ponto, tá? E nem do XFC. Bem que o XFC aqui está bem pesado, né? Eu já tinha falado desde o início. Mas essa travaceira eu não sei o que é, cara. Realmente eu não sei o que é, tá? É uma questão de outro mundo mesmo. Porque o Slackware tem a mesma coisa se eu usar o XFC lá no Slackware. Bem, o XFC do Slackware é mais seco. Ele sobe até com menos RAM. Mas eu posso... Vocês veem, né? Todo mundo vê que acompanha o meu canal muitos anos. O meu canal já tem dois anos de existência, né? Contando com essa data de hoje. A gente vê que eu faço muita coisa e não travo. E aqui... Eu não sei o que acontece. É coisa de outro mundo, velho. Eu uso outra distribuição. Parece que o meu computador rejeita essas distribuições. Mas fica pelo meu computador, né? Se você quer Slackware, a gente vai voltar para o Slackware logo, logo. Essa semana a gente já está voltando no Slackware, graças a Deus. Então, esse foi o vídeo de hoje e até a próxima. Fui!